Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa regional Oeste, Extremo Oeste. Eu me chamo Jefferson, mas você pode me chamar de Jeff. Eu comecei a trabalhar no Senai lá em 2003 e comecei na função de assistente administrativo na unidade do Senai em São Miguel do Oeste e pude de lá para cá participar das mais distintas funções com o professor, coordenador de curso, agente de mercado, AGO, AGE, tudo o que tinha pela frente. Eu acho que eu pude participar um pouquinho e conseguir muita experiência. Além disso, também participei de tudo o que a gente tinha na época das trilhas de aprendizado, dos cursos que a empresa nos proporcionava e com isso eu pude crescer e me desenvolver muito. Eu sou muito grato a tudo o que eu vivi nessa organização, a tudo o que o SES e o Senai me proporcionaram. E posso te dizer que você tem toda a condição de crescer aqui dentro, toda a condição de se desenvolver. Além disso, nós temos um propósito maravilhoso. O SES e o Senai são empresas lindas e belíssimas para se trabalhar com pessoas muito legais, com pessoas super comprometidas e com certeza você vai formar uma grande família aqui dentro e vai amar trabalhar aqui. Bom, a nossa organização também tem todo um modelo cultural que nós estamos trabalhando muito forte e você vai ouvir falar muito nas trilhas de aprendizado, nas histórias das outras pessoas. Os dois itens que eu mais me identifico na cultura é o Construa o caminho com clareza sobre os resultados e também o outro que eu me identifico muito é o Inova Compaixão. Esses são os dois componentes da nossa cultura que eu mais me identifico. Então seja bem-vindo nas próximas passadas que você vai ter. Você vai, durante a sua trilha de aprendizado, você vai conhecer outras histórias bem legais de pessoas bem espetaculares que vão fazer você se empolgar ainda mais em trabalhar aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte comigo e vamos em frente. Super abraço! Tchau! Tchau!